O que é isso? Terry, eu disse que você podia me dar uma lista de preços e eu tenho que decorá-los. Ah, dá licença. É essa aqui. Tá, ótimo. Vem cá. O que? O que são petit floors? Petit floors. Petit floors. São pedaços de bolo inglês cortados em quadrados e gelados. É, eu tô meio por fora disso aqui. Ainda bem que tem uma linda especialista no local, né? Obrigado. A gente se vê na inauguração. Nós veremos na inauguração.